Eu nunca tinha olhado pra você direito E de repente eu te olhei E te vi Te vi inteira Te vi Te vi E você E me vi do seu lado E por muito tempo eu fiquei olhando Depois que eu fui embora Dentro da minha cabeça Olhando essa imagem Olhando você Olhando você do meu lado Aí eu pensei Eu era um idiota É por isso que eu tô aqui Pra te dizer Que depois de 20 anos Eu te vi Eu não ia conseguir respirar direito Se você não soubesse disso Cecília Cecília Eu tinha que fazer Eu tos Abertura